Música 46 anos. Esse é o tempo de história do Centro de Educação Física e Desportos da UFSM. Ao longo de sua trajetória e em 2016, especialmente com a chegada dos Jogos Olímpicos, as atividades de ensino, pesquisa e extensão reforçam a importância do incentivo à cultura e ao esporte. A socialmente, o Centro de Educação Física, apesar de a gente achar que ele ainda está nas fraldas, são 46 anos e é muito pouco tempo uma instituição de ensino se afirmar perante uma sociedade, toda a contribuição que ele pode trazer, principalmente para a cidade de Santa Maria e a região centro do Rio Grande do Sul. Mas nós temos participado ativamente nessa construção desses caminhos, das atividades físicas, dentro dessa contemporaneidade, em propor novas práticas, novas formas das pessoas se exercitarem, de serem ativas fisicamente. E dentro dessas novas propostas, agora nós temos algumas atividades contemporâneas que começaram a ser desenvolvidas junto aos currículos dos cursos de Educação Física, tanto do Bacharelado quanto da Licenciatura, e mais recentemente o curso de Dança Licenciatura, que em conjunto com o Centro de Artes e Letras, que tem o curso de Bacharelado, nós ficamos com o curso de Dança Licenciatura. As novas práticas, as práticas mais contemporâneas, relacionadas à educação do ser humano e relacionadas também à saúde integral do ser humano, não só na perspectiva da saúde, na participação da recuperação das doenças ou prevenção, mas na promoção da qualidade de vida das pessoas e de todas as pessoas, independente da condição física que elas apresentam. Várias outras pessoas, professores, técnicos administrativos e estudantes que passaram pelo Centro de Educação Física e cada um deixou a sua parte de contribuição. O dia de hoje é uma reflexão sobre tudo isso e, principalmente, a ideia é um convívio diferente do dia a dia. Nós pregamos a prática de atividades, nós pregamos atividades físicas, pregamos uma série de coisas, mas nós mesmos não interagimos dessa forma ou só dentro da sala de aula. O dia de hoje, então, é um dia para a interação artístico, cultural e esportiva dos integrantes do Centro de Educação Física. O esporte, a atividade artístico e cultural, a expressão corporal é um elemento muito importante e diferenciado. É o nosso veículo de trabalho, ou seja, dos diversos cursos que nós possuímos. E, para nós, manter ou implementar esse instrumento de trabalho, esse objeto melhor de trabalho, é a nossa missão. Eu sempre participei, desde criança, de esportes, sempre fui muito envolvida, desde a escola, com essa questão, sempre gostei. Fui muito influenciada pela minha professora do ensino médio, do ensino fundamental, que se formou aqui. Então, era um sonho terminar o ensino médio, passar numa faculdade e vir estudar aqui e seguir esses passos que eu via e que eu gostava dentro da escola. E aí, passei, né? Hoje estou aqui, fiquei quatro anos aí, já sou formada, agora estou iniciando para a pós-graduação. E é uma experiência muito legal para quem gosta de esporte, para quem gosta de estar envolvida com a educação física, porque a gente pensa que é uma coisa, mas a gente chega aqui e vê várias realidades, várias coisas diferentes que a gente pode estar explorando e que a gente vai conhecendo durante a graduação. Eu acho que o curso é muito legal, proporciona muitas coisas boas, né? Nesses quatro anos. E eu sou muito satisfeita e muito orgulhosa, eu sinto orgulho de ser formada aqui nesse centro. O projeto de extensão surgiu como o Underball em cadeira de rodas, né? Por uma necessidade do curso, né? De oferecer esse tipo de atividade e o esporte adaptado que vinha sendo reconhecido e que está sendo reconhecido mundialmente. Aí surgiu como o Underball em cadeira de rodas, projeto de extensão, para oportunizar a prática como uma opção de prática às pessoas com deficiência. E há dois anos, então, formou-se a equipe de basquete também, basquete em cadeira de rodas. O projeto originou a equipe chamada de Força sobre Rodas da Universidade Federal de Santa Maria e que vem disputando campeonatos regionais, estaduais, nacionais. No Underball já fomos campeões nacionais, né? E no basquete a gente está ainda oitavo lugar no ranking do estado, né? Então, estamos caminhando lentamente, né? E buscando sempre vitórias. Mas o mais importante não é a vitória vinda de um troféu, é a vitória de ter o pessoal participando aqui, de tendo essa oportunidade de prática. Dia 27 de outubro de 2006 foi o meu acidente. E aí eu fui para Brasília, Saracubixec, lá eu tive o primeiro contato com esportes adaptados. Volto para Santa Maria, o único projeto que existe de esportes adaptados é aqui dentro da universidade. Na época, em 2008, finalzinho de 2008, eu comecei o Underball em cadeira de rodas aqui. E aí em 2009, comecei ainda em 2009, eu já fui convocado para a seleção brasileira de Underball em cadeira de rodas, né? Então, através do projeto que começou o esporte adaptado a entrar na minha vida. Tu vai fazendo um balanço, vai fazendo aquela retrô, né? Vendo como que a gente comecei e vendo, assim, que às vezes aquele choro, aquela tristeza, talvez até aquela perda. Hoje está aqui a vitória. Então, é um reconhecimento, mas eu acredito que não é uma vitória só minha. É de todos os familiares, todos os amigos que sabem da trajetória. Então, é um reconhecimento, mas eu acredito que não é uma vitória só minha. Então, é um reconhecimento, mas eu acredito que não é uma vitória só minha.